Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou trazer um guia de crafting sobre a armadura lendária Voidbench, famosa lendária distorcida no imaterial, 600 de GS, constituição nas peças, temos a outra armadura com status diferentes, mas eu vou estar trazendo essa aqui, vou dar um pulinho lá na outra, eu vou mostrar também daqui a pouco. Primeiramente, como eu enxergo essa receita dessas armaduras? Essas armaduras você só vai conseguir enxergar receita quando você tiver esse material aqui na sua bag ou no banco da cidade, chama lingote distorção de material. Assim que você tiver esse item aqui na sua bag, você comparecendo aqui na forja, você vai ter acesso a essas receitas, tá vendo? Tudo que vai em cada peça, elas vão constar aqui. Essa aqui é a de conta que se faz na forja. Eu vou dar um pulinho ali na alfaiataria para mostrar que existem outras variáveis também, outras variantes, tá? Algumas pessoas aí optaram, né? Por fazer essa de DPS, eu vou fazer essa de tanque mesmo. Mas nós temos aqui, tá vendo? A variável de força. Que é um hobby, bem bonito também, estou fazendo ela aqui, mas pelo visual, curti bastante. E tem o casaco também, que é de DEX, tá vendo? Todas as peças. Tudo isso aqui vai começar a aparecer, não importa o seu level. Desde que você tenha esse engote, você pode ser level 1, tá? Se tiver um engote aí na mala, você consegue enxergar. Não vai precisar chegar em nenhum cap de... De blacksmithing, tá? E vamos lá para o próximo passo. E o lingote material... Ele é o item chave, né? É um dos mais complicadinhos aí para você fazer. Nessa questão de crafting no jogo. Como você vai fabricar ele? Fundição, né? Tendo esses itens aqui ó, na sua bag, você vai conseguir cair... Craftar esse material. E ter acesso às receitas. O minério e material é o mais difícil deles, tá? Você vai ter que farmar bastante orical. Para conseguir dropar um desses. Eu indico que vocês comprem, quem não tem costume de mineração. Que vai precisar de sorte nas roupas, sorte no neck. Comida de sorte T5. Troféu de sorte. Tudo que vocês tiverem de sorte de mineração. Perdão. Vai ajudar vocês droparem esse item aqui. Muito difícil. Esse item é bem mais fácil de conseguir. Sempre tem no mercado, tá? Na faixa de 1000 aí. Você acha? Dá um pulinho ali no mercado. Joga essência e material. 1000, 1400, 1500. Sempre vai ter. O núcleo de energia é mais complicado fazer, tá? Como que você vai craftar esse núcleo de energia? Vai chegar aqui na mesa de cantaria. Descer aqui ó. Chaves, tá? Coração eterno. Coração elemental e núcleo de energia. Esse núcleo de energia, ele vai um coração elemental e um coração eterno. Esses itens que são necessários para fabricá-lo. Vão 50 argueiros de cada um, tá? Argueiro Louvre. Quem joga em inglês também joga, mas joguei aqui porque a maioria tá jogando português hoje. 50 de cada um pra fazer um desse, tá? E vão 10 no lingote. Tá bom? 10 desse daqui pra cada lingote. Lembrando, se é seu amigo que vai fazer teu lingote aí e tal, você tem que passar os argueiros cruz pra ele. Porque esse item aqui, ele é Bind or Pickup. Ele vincula, tá? Você não vai conseguir passar pra ele. Então, não cozinhe nada se você não vai fabricar, certo? Então, da posse desses 10, o minério imaterial, que é o mais difícil. Os oricalcos que você vai ficar farmando lá, que nem um louco. Ou pagar uma nota aí pro pessoal que farma, porque realmente é muito difícil pegar, tá? Você vai conseguir craftar esse lingote distorcido no imaterial. De posse dele na bag, você vai ter acesso àquela receita. O que vai nessa receita além do lingote material? Asmodium. O que que é o Asmodium? Item de craft. Também da fundição. Ele tem o cooldown de 10 lingotes por dia, tá? Então, se você quiser craftar essa armadura, você vai ter que já tá craftando isso todo dia. 10 em 10, tá? Ou pedir aí pra alguém fazer pra você na faixa aí, tá? De uns 1000 gold. É um item disputado mesmo, que todas as profissões usam. Principalmente de Evercraft. Então, prepara pra abrir o bolso, tá? O Tovium e o Sinabium já foram caros. Hoje eles estão bem baratinho aí. 200, 300, 400, 500, dependendo da cidade. Fundente é material básico, tá? Que você acha em qualquer AH. E o carvão. Pegue madeira, chega na fundição, derrete carvão, GG. Tá? Então esse é o Asmodium. Lembrando, o Sinabium e o Tovium são drops também do oricalco. Drops raros. Não são tão raros como minério e material. Mas você vai também dar uma sessão aí de umas 4 horas aí. Pelo menos pegar uns 15, 10, se você tiver muita sorte. Tá? Se tiver com 7zinho trincando na sorte, você sai com uns 30. Vamos supor. Mas se não tiver, é mais fácil comprar. Se não quiser ter trabalho, compre. Está na baixa. Muita gente farmando aí. Está colocando a preço de banana nisso aqui, tá? Vamos voltar para ver o resto dos materiais. O que a gente precisa? Couro rúnico e fio de fênix. Couro rúnico e fio de fênix. Eles estão na mesma família do Osmodium. São itens relacionados ao trabalho de couro. E é o trabalho lá com tecidos que tem cooldown de 10 a cada 24 horas também. Você vai usar itens lendários para craftar referente a cada profissão, cada área. Tá? E... Ficam aqui. Um no Curtume, né? Você vai chegar até aqui. Couro rúnico. Tá? Couro infuso. Couro infuso é o quê? Couro grosseiro, que é aquele couro que você pega dos bichos level baixo. Couro rústico, que é a próxima refino dele. Forçado você vai juntar com pele grossa. Pele grossa dropa aonde? Bichos nível 40, 39 aí pelo mundo, por aí. Vale das Lamentações. Panta no Tecelão. Águas Fétilas. Já vai ter esses bichos aí que dropam. Lá em cima também, grande fenda aqui também vai ter, tá? Sem mais problemas. Para você arranjar essa pele grossa, você vai chegar no couro reforçado. Saindo do couro reforçado para o infuso. Infuso é o quê? Com pele de ferro. Bichos com nível 60. Bizão, linça, etc. Lobo. Mais fácil aqui em Águas Fétilas. Por quê? Você já tem outro couro que eu vou falar já já. Você vai pegar por aqui, ó. Por quê que eu falo mais fácil? Porque fica do lado da cidade. Você vai encher sua bag. Já chega aqui voando na cidade. Despeja na cidade ou despeja no mercado. Volta a farmar, certo? Vamos lá. Couro rúnico. Tendo couro infuso, mesma coisa. Vamos ter aqui os itens lendários que você vai precisar um de cada para fabricar isso daqui. A gente vai ali no mercado já já. Falar desses itens. Procurar o preço ali. Dá só uma olhadinha quanto eles estão, tá? Então... Tá vendo? O meu tá em cooldown. Já fabriquei os meus, tá? Couro rúnico. Próximo item chave para vocês craftarem esses lendários. Depois vamos dar um pulo aqui no tear. E vamos chegar no fio de fênix. Fio de fênix. Linho. Pega de fibra que pega em cânhamos aí. Pelo mundo tem bastante esse recurso. Se você quer lotar guarda-ventos aqui nesse... Nessa ilhota aqui ó. Nesse cantinho. Lotado. Se você andar em volta aqui também lotado. Mas... Mundo inteiro se você quiser farmar isso aqui você consegue com facilidade. Refinando. Vamos passar para o setinho. Certo? E o próximo para a seda. Fios de seda. Existem alguns spots bons. Certo? Lá em... Falesa da vida. Ilhé. Tem... Tem para todo lugar. Tá? Mas... Eu aconselho. Se você não manja. Se você... Não quer ficar atrás lá do new world map. Olhando os spots certinho. Compre. É mais fácil. Entendeu? Se você não pode comprar esse item. Se você... Tá fazendo essa armadura agora. Isso é verdade no e crua. Certo? Então... Pulou. Fios de seda. Vamos pular para a seda infusa. Mesma coisa. Fibras de fio. É uma fibra. Do nível... Maior. Tá? Aqui nessa... Nessa montanha arruinada. Tem uns spots. Aqui vale das lamentações. Tem bastante também. Bosque do Éden. É cheio. Tem de todas aqui. Nesse triângulo aqui. Nessa linha. Tendo a seda infusa. Você vai partir para o fio de fênix. Que vão 5 sedas infusa. Tecido de escama. Trama cálida. E a trança de fio. Trama cálida. E tecido de escama. São drops raros. De bichos nível alto também. Às vezes dropa de nível baixo também. Mas... Tem que ter set de lã. Que tem que ter uma faquinha legal. Pra papapá. Qual que é a minha indicação. Comprar no mercado. Porque hoje isso aqui tá muito barato. Muita gente farmando isso aqui. Tá? E com a gente aqui de refino. Você vai conseguir fazer. Fabricar esse fio de fênix. Vamos dar um pulo lá no mercado. Só pra... A gente confirmar. Isso que eu tô falando. Não ficar aqui só no fala fala né. Porque as vezes daqui passa... 10 dias. Isso aqui tá tudo mil. Dois mil. Três mil. Por quê? A procura aumenta muito. Você tem que entender que é o seguinte. O mercado hoje uma coisa tá sem. Amanhã tá duzentos. Outra tá um centavo. Lei da oferta da demanda. Tá guys? Vamos lá. Tecido de escama. Ó. Duzentos. Tá baratinho ó. Tem gente que tá vendendo mil e setecentos. Na minha época lá ó. Quando eu comecei. Tava isso aqui. Hoje como tá lotado. Todo mundo sabe os spots. É baratinho. Tecido de escama. Pele ardente. Ah lá ó. 69. Não é nada. É... É pele... É pele infusa. Acho que é pele infusa né. É... Também vai esse item aqui. Mas não é esse. Qual que é o item? Eu já esqueci o nome. Tem um lá em guarda ventos. Vamos ver. É... Pele cicatrizada. Pele cicatrizada. Pele cicatrizada. 79 gold. Isso aqui não é nada. Quase de graça. Tolvium. Trecentos. Quatrocentos ó. Tá de boa. Deixa eu colocar todas as cidades aqui ó. Por preço. Tá barato ó. 321. Sinabrium. Vamos ver o preço que tá saindo hoje. 180. 190. Tá tranquilo. Eu só acho difícil achar o Osmodium. Ah mil ó. Mil tá um preço até justo. Pro cooldown. Isso aqui ó. 1.500. 1.700. Tá. Os cara pode pedir isso aqui mesmo. Pra mim vai aumentar. Quando chegaram os crafters. Fudidos mesmo. Começar a gastar isso aqui. A roda pra fazer brinco. E etc. Isso aqui vai ficar mais caro. Mil pra baixo. Tá bem pago. Tá. Próximo item. É a pele infusa. Tá. Vou entrar lá só pra gente dar uma olhadinha na receita. É um item branco. Mas é chato. Se preparem pra ficar farmando isso aqui. Eu aconselho vocês comprarem logo. Sempre tá em pouca quantidade. Porque não drop. Isso aqui é um saco. Vai dropar dos bichos nível alto. Lá pro norte do mapa. Ou aqui nesse spot que eu achei legal. Já mostro pra vocês. É pele infusa. Tá. Você vai achar aqui em águas fétidas. Eu acho fácil nesses bisões aqui. Tem lobo. Tem tudo ó. Por que que eu acho fácil aqui? Porque você pula na cidade né. E despeja lá no mercado. Despeja no banco né. Se for usar a pele ou não. Você vai conseguir ter acesso a tudo isso aí. Tá. Então de posse de todos esses itens. O asmódio. O couro rúnico. O fio de fênix. O lingote. O touve. A pele infusa. Tudo ó. Eu vou dar até uma puladinha aqui ó. Pra vocês verem um número ó. 20. Asmódio. 12. Asmódio. Quem quiser soma aí. Joga nos comentários. Seis. Tá vendo ó. Seis. E dez. O mais pesado é o asmódio. O couro rúnico ó. Quatro. Dois. Dois. Quatro. E oito. Fio de fênix. Sete. Dois. Um. Ó. Só um hein. Um. Olha que beleza. E quatro. Um. Essa pele infusa aqui vai duas em cada. Vai ter que ter oito aí na bag. Tá. Tove cinabra. Vocês vão achar sem dificuldade. Tá. Tá com tudo isso. Beleza. Manda pau. E já era. Não. Infelizmente não é só isso. Qual que é a parte dura. Dessa armadura. Você ter. A maestria. A habilidade aqui em forjamento de armadura em duzentos. Tá. Você vai precisar. Pra qualquer peça dessa armadura ter esses duzentos. Não é fácil chegar aqui. Vai muito material. Existem trezentos guias. Cada um aí vai falar pra você upar de um jeito. Eu upei do meu. Fui upando com o que eu tinha. Tem jeitos que você gasta muito dinheiro e vai mais rápido. Tem jeitos que você gasta menos dinheiro e vai mais lento. Tá. Se você não falar. Não. Isso não é pra mim. Mas eu quero armadura. Peça pro amigo da sua guilda pra quem você confia. Certo. Também rola. Cobre lá um. Dê lá um. Um chorinho pra ele. Porque não é fácil né. Pra ajudar ele lá. E. Seja feliz com a sua void bench. É uma armadura com visual maravilhoso. Fantástico. A armadura dela né. O GS 600. Ajuda muito no início agora. Porque você vai ter que farmar muito. Pra você ter uma armadura com GS legal. E o bônus de sorte. Apesar de estar zero aqui. Tudo zero. Porque a tradução tá errada. É um bônus legal. Deixa eu jogar aqui pra inglês. Que é como eu jogo. Pra gente. Pra gente. Ter essa noção. Pra fazer rum de baú por aí. Pra ir pra instas e tal. Essa sorte ó. 2.8. 2.8. 2.8. Toda peça tem sorte. Tá vendo. Então. As outras armaduras. Vocês me falam. Me falam. Curiosidade. Saber se são boas. Ah. E é isso. Tá. Alguma. Sugestão. Uma coisa que eu deixei de falar. Fiquem à vontade. Mandem aí nos comentários. Se quiserem algum outro vídeo. Falando de outra coisa. Também. Dê um alô. Muito obrigado por estarem aqui. Espero que vocês consigam aí. Pegar armadura. E. Um abraço. Até a próxima.